Mundo dos Negócios, com Fabiano Cazeca e Marcos Maracanã Olá você impulsionado pelas poderosas ondas eletromagnéticas da Band Minas Estamos levando para você mais um programa Mundo dos Negócios Nós estamos aqui na cidade de Oliveira E hoje eu estou aqui tendo o prazer, a alegria de ter a companhia da Elisângela Salomão Que é a produtora do programa e hoje está substituindo a nossa estrela principal O meu amigo Marcos Maracanã Elisângela, boa tarde para você Quem está do seu lado aí? Porque do meu lado aqui está a senhora Valera, diretora administrativa da fábrica Santa Rita Boa tarde Fabiano, boa tarde a todos vocês, telespectador de casa É uma grande honra estar aqui em Oliveira, numa cidade ainda mais doce Que agora visitando aqui a Bala Santa Rita E do meu lado aqui Fabiano, quem está é o Paulo Imar, que é o diretor comercial Vamos contar tudo, Fabiano, vamos arrancar coisa boa? Elisângela, vamos apertar eles aqui Valera, nós estamos dentro de uma fábrica que é um orgulho Não só para a cidade de Oliveira, mas para todo o estado e todo o país Até porque é uma fábrica que exporta para o mundo inteiro Fala um pouquinho da história, como tudo começou essa maravilha de Bala Santa Rita Boa tarde a todos, boa tarde A fábrica de Bala Santa Rita começou com o meu avô Na década de 1930, ele fazia e iniciou com pirulitos artesanais Com os formatos diferentes e eram embrulhados com papel celofane E ele ficou por um tempo assim Já na década de 40, junto com meu pai, Sildermival Eles compraram algumas máquinas para fazer balas mastigáveis Que foram muito bem aceitas pela qualidade e pelo sabor Então, como é uma história muito extensa São 80 anos de vida de ir fazendo coisinhas deliciosas, docinhas Eu vou resumir um pouco e ir puxando só os grandes momentos Momentos mais impactantes Isso aconteceu na década de 90 Foi quando nós saímos da fábrica de balas Que era no centro da cidade E viemos para esse novo endereço na Alameda E ficamos aqui até hoje Aqui foi uma espécie de retomada da fábrica Sim, sim Nessa década foi o foco bastante determinante para o meu pai E para a minha mãe, que já fazia parte da administração com ele nesse período De procurar um espaço para poder adquirir mais equipamentos E poder produzir mais e diversificar mais ainda Hoje vocês produzem quantos tipos de balas? Bom, hoje a gente tem... Boa tarde, né? Paulo e Mar Nós temos hoje mais de 200 SKUs Que são em 3, 4 categorias Que são balas mastigáveis, balas duras, pirulitos e caramelos ao leite Quantas toneladas de balas é produzida por dia? Incluindo todas as espécies 50 toneladas a 60 50 toneladas, 50 mil quilos de balas todos os dias? Todos os dias Isso não chegou à capacidade total instalada, né? 50 nesse momento 50 nesse momento, mas já tem espaço para crescer? Temos, temos Inclusive, nesse momento a gente está adquirindo Estamos em teste, uma fase de máquinas De uma máquina que pode aumentar a produtividade Então a gente vai ter com o mesmo espaço de tempo Vamos sair, vamos fazer uma produção Um que é uns 20% a mais, né? 25% De balas duras Valéria, eu estou sabendo aí que essa máquina Ela produz... 1.100 balas por minuto 1.100, Fabiana 1.100 balas por minuto Olha o que é isso Ela embrulha 1.100 máquinas A imagem está mostrando, realmente é uma máquina ultra moderna Mas que uma fábrica dessa merece e tem que ter Agora me fala o seguinte Está previsto, então, uma ampliação da produção dentro da mesma fábrica Porque tem aqui o espaço para isso E quando previu o aumento, vocês estão vislumbrando um mercado crescente Estão apostando, nós estamos aí, passamos um ano de muita dificuldade Com pandemia, com política, com copa do mundo Estão iniciando, acho que o ano já iniciou, já passou o carnaval, né? Como que vocês estão vendo? Do ponto de vista de negócio, vocês devem estar acreditando Porque vão aumentar a produção, é isso? Sim, sim, sim A gente acredita, independente de todo o cenário econômico ser adverso A gente acredita na qualidade do nosso produto Na aceitação do nosso produto Então, sempre que a gente tem algum problema de mercado Algum problema econômico, alguma coisa A gente tem uma confiança cega na qualidade do nosso produto Que ele consegue vencer esses momentos todos E o consumidor gosta muito da nossa bala Valéria, o que você falou, bem falado, mas não precisava dizer Ninguém consegue enganar 80 anos Se está em pé 80 anos é porque tem qualidade, tem preço, né? Agora, o Marte, como que vende, Elisângela? Você está com o homem aí comercial Paulo Imar, você é assim, é o gentleman da parte comercial Me conta um pouquinho como que você faz esse trâmite seu comercial Como que vocês exportam, né? Vocês trabalham muito também no setor de exportação Como que funciona um pouquinho esse lado? Então, a nossa ida ao mercado é feita por representantes comerciais Hoje no Brasil nós temos mais de 72 representantes comerciais Que nos representam no dia a dia Hoje nós temos a participação regional, Minas Gerais e também no Nordeste E esse representante, ele é autônomo, certo? E ele representa a gente, ele tem uma carteira de clientes que visitam A exportação, a gente tem dois agentes de exportações Que fazem exportações, a gente também participa de algumas feiras Para prospectar clientes A feira sempre foi importante para vocês? Ela é decisiva Porque você tem contato, network, aproxima, etc Porque o mercado é bem competitivo Mas estamos crescendo aí na casa de 25% a questão da nossa exportação Fabiano, crescendo 25% Exportar é dólar, é euro, né? Todo mundo gosta de exportar Porque a diferença da moeda faz toda a diferença, né? E a estratégia de marketing? Como que vocês divulgam? Falou ali de feira que é uma estratégia de divulgação Tem outros canais, por exemplo, hoje 99% para não dizer 100% das empresas Estão usando as redes sociais, digitais, essas coisas Vocês também usam aqui as redes sociais Outros tipos de publicidade também, jornal Aquela publicidade convencional? É, hoje em dia, realmente como você falou A publicidade, o marketing é muito voltado para... Rede social Rede social A gente tem Facebook, tem Instagram Tem o site que é bem acessível Tem uma loja online, né, Polimar? É, uma das outras estratégias que eu ia falar É a questão da loja online Quando veio a pandemia, a gente colocou a loja online Inclusive nós estamos no marketplace Algumas vendas, inclusive E aí, onde tem a oportunidade do consumidor também conhecer Ele digitar bala Santa Rita Ele vai conseguir ter acesso ao produto Consumidor final Ter a bala na sua casa A loja online também é uma... Foi uma estratégia de marketing Para a gente chegar até o consumidor E ela tem importância? Qual a importância dela? Qual o peso dela em relação às vendas? É considerável o percentual Que é vendido por meio das redes sociais? Ainda não Ela tem uma participação aí de 5, 10% Não chegou 5 a 10% Vocês trabalham com o marketing interno Ou vocês têm uma empresa de marketing? Não, temos uma empresa terceirizada Que dá os insights para a gente jogar Aproveitar essa questão da mídia Conta um segredinho Como que você conseguiu entrar no mercado de exportação? Uruguai? Paraguai? Como que você exaltou tudo, Fabián? Reforçando a questão que a dona Valéria falou Muito importante Sobre a questão da qualidade dos produtos Eu acho que um diferencial nosso é a qualidade Geralmente você prospecta Manda uma amostra para o cliente Ele degusta E aí faz o pedido Tá certo? Mas para prospectar Tem que ser através de feiras Buscar canais de contatos É muito importante, né? Exatamente Muito importante, né? Ninguém consegue exportar coisa ruim O mercado exterior é seletivo, né? Você tem que trabalhar de acordo com as exigências Um produto Geralmente o produto que é exportado Ele é um produto diferenciado Aqui também é a mesma coisa? Inclusive nós temos um produto premium Que é o nosso caramelo gourmet Nós chegamos a vender para a Austrália e os Estados Unidos É um produto que é totalmente gourmet Ele não tem nada de corante Nada É um produto mais premium, tá certo? E o que vocês fizeram de case de sucesso Que foi o marco, diríamos assim, da Bala Santa Rita? O que vocês podem caracterizar? Hoje nós temos uma participação excelente lá fora do mercado externo Com relação a pirulitos Então os nossos pirulitos Eles têm uma qualidade que diferencia dos demais Então esse é um chamativo Qual que é o segredinho? Conta pra mim Embalagem, sabor Ó, Rubiano Então tem sabor Acho que o segredo eu vou tirar é aqui Mas deixa eu dar uma parte Que o Paulimar está terminando Definindo um case de sucesso Para exportação Como o nosso pirulito Mas eu não posso deixar de falar Da nossa Bala Fantasia Que a gente chama Fantasia Mas é uma Bala Surtida Que no mercado é a única Que tem uma Bala de Leite Tá certo? Que tem um pacote E vem diversos tipos de bala Essa aqui É, essa aqui E essa Bala Ela já foi considerada a mais vendida do Brasil Em Bala Surtida Então é um case de sucesso também É um case de sucesso Ela não é uma vez Ela é constante Constante Ela sempre está Mantém Ela tem esse nível, né? De venda constante Mantenha o nível constante Mas tem, assim, vendedores também Próprio da fábrica Ou só os terceirizados? É, nós hoje temos direto Temos uns 300 funcionários Gira em torno de 300 diretos E a gente tem outros tipos de colaboração Como são os representantes Temos as pessoas que cuidam dos nossos produtos Nos supermercados Nos pontos de venda E tem empresas terceirizadas Os promotores de venda Então a gente tem alguns outros Outros Colaboradores Que não são os diretos E a questão da entrega Vocês utilizam de frota própria Ou tem agregados também? Não, de frota própria Eventualmente a gente Dependendo da Contratando Dependendo da demanda Se a gente não tem condição de De atender Aí é por job dependendo do local Se tiver que entregar O caminhão está ocupado Contrata fora É por nós temos por aí Sim, sim E atende o Brasil inteiro Sim, o Brasil inteiro Os 72 representantes comerciais Estão espalhados por todos os estados E a gente manda bala até para Manaus Até para Manaus Vai a bala aqui Ah, tem Rondônia E quem que Quem que pensa a empresa? É a senhora? Ou tem aqui um conselho? Por exemplo Vocês tomaram a decisão De ampliar a produção em 20% Como isso é pensado Dentro da empresa? Existe um comitê? Um conselho? Quem é que está à frente Dessas decisões? É, essas decisões Normalmente são tomadas A gente não tem Um comitê formal Mas a gente tem Umas reuniões de produção Umas reuniões comerciais Algumas reuniões E essas ideias vão crescendo Vão nascendo Vão crescendo Vão sendo desenvolvidas A gente escuta Todos os lados A possibilidade que tem Positivas As possibilidades são Negativas E a gente acha Um consenso E no final Realmente Mas aí acaba A decisão final Acaba na diretoria mesmo Mas a gente escuta Todo mundo Mas ela colhe as ideias Com os funcionários Normalmente Essas ideias Nascem Às vezes Até dos colaboradores Agora A Santa Rita Nunca pensou Em ir para uma outra cidade Abrir uma filial Da fábrica Em outra região Não passa pela cabeça De vocês A expansão De filiais Da fábrica? É A princípio A gente tem um compromisso Muito sério Com a cidade Que é um compromisso Social Cultural A gente tem uma participação Grande nisso Então E Pelo fato de ser Uma empresa familiar E continuar sendo Uma empresa familiar Hoje nós somos A empresa é dirigida Pelos netos do Sobatista Na terceira geração Partindo às vezes para a quarta A gente tem um A senhora é terceira geração Sim Meu avô Meu pai Meu pai e minha mãe E eu e meus irmãos Também E o Bruno já vem Na quarta geração O Bruno e a gente está Com a aquisição nova De uma sobrinha também Que está vindo trabalhar Conosco A Laura Mas a gente Já fomos tentados Outras vezes Várias vezes A gente foi convidado A abrir alguma Presa Com algumas vantagens Mas realmente Nesse momento Ainda nós somos Oliveira Vocês estão satisfeitos Com esse porte Da fábrica Dá para atender A expectativa De agora De vocês Não que a gente Esteja satisfeito Com o porte Mas a gente vê Que pode Que pode Evoluir Podemos crescer Né Paulo e Mar Dentro da estrutura Que a gente tem Que isso foi um Pode ter algum Projeto de logística De pontos De transporte De logística Deixar algum ponto Tipo lojas Em alguma cidade Ceder Mas deixa para falar Isso porque nós vamos Agora para o intervalo Comercial Porque precisa faturar Também né gente Tem só essa gastança Não Então nós vamos Faturar um pouquinho Mas nós voltamos Daqui a pouco E daqui a pouco Elisandro Vamos ter que apertar Está muito lá Não querendo saber Cacau Negócio de cacau Você não falou nada Fabiana Eles tem um projeto Aí já já Vamos falar dele também Já voltamos Mundo dos Negócios Com Fabiano Caseca E Marcos Maracanã Com a Multimarcas Consórcios Você conquista Sua casa De forma planejada Utilizando seu FGTS Adquira carro Moto ou caminhão Novos ou seminovos Peça já um contato Pelo QR Code Ou acesse Multimarcas Consórcios .com.br Se preferir Entre em contato Pelo telefone 31 3036 1666 Multimarcas Consórcios Você mais perto Da sua conquista Gente Todo mundo não vê A hora de tudo Voltar ao normal Mas enquanto isso Não acontece O importante É manter a imunidade Alta Vitamina D É essencial Para tudo isso E vitamina D É altaia Põe na tela No momento atual Em que aguardamos O retorno Da normalidade Para nos sentirmos Seguros Uma coisa é certa Manter a imunidade Alta É essencial E a vitamina D Colabora para isso Ela pode ser obtida De duas maneiras Tomando sol O que nem sempre É possível Ou com a vitamina D Altaia Que ajuda No fortalecimento Das defesas Do organismo Vitamine sua imunidade Com vitamina D Altaia Preços acessíveis Pesquise E compare Imunidade em alta É altaia Vitamina D Altaia Olha só Ela vem em microcápsulas Muito fáceis de engolir Melhor que comprimido Que as vezes dissolve na língua E fica aquele gostinho Ruim na boca Agora tem gotas Da linguinha para o maraca Pesquise e compare Procure o seu médico Farmacêutico de confiança Ou nutricionista Vitamina D Meu povo É o Altaia Mundo dos Negócios Com Fabiano Caseca E Marcos Maracanã Voltando agora Com o programa Mundo dos Negócios A Elisângela tem que apertar O Paulo e Mara ali Ela não está apertando o homem O que está acontecendo? Você está tímida, Elisângela? Não, de jeito nenhum Vamos falar de faturamento Tem essa pergunta Que o Fabiano adora Mais ou menos Quanto vocês faturam Em média anual? 90, 100 milhões 90, 100 milhões Olha, Fabiano Corajoso o homem falou Corajoso Mas eu estou aqui De lá de coisa maravilhosa Eu gosto muito De foto antiga Que foto é essa aqui Dona Valéria? Essa foto É uma foto Antiga Que tem Eram os primeiros Veículos da empresa Os caminhões Os carros Tem foto do fundador aqui? Tem Qual que é ele? Meu avô Esse é o meu avô Seu avô Esse de camisa branca aí Não, não, não Esse de chapéu Ah, esse no meio aí E o seu pai? Meu pai Esse aqui E esses caminhões Eram utilizados pela fábrica? Eram utilizados pela fábrica E esse pessoal Aqui de baixo Esse aqui É meu avô Batista O fundador É aquele que está lá É aquele E essa aqui É a esposa dele Vovó Maria Augusto A sua avó Isso E essa aqui Essa aqui É minha mãe Essa foto Ela é merecida aqui Porque ela trabalhou Muito tempo Com meu pai E ela foi Ajudou o construir Pelas ideias Pela condução De transferência Da fábrica Para essa área nova E essa foto? Maria Manuela Maria Manuela E essa foto aqui É da fábrica também? Isso Essa foto aqui É da fábrica Ela foi inaugurada Nesse local Em 1993 Onde nós estamos Não existia Essa loja ainda E aqui já era Com um Em 1993 A primeira área Aqui atrás Onde tem esses pilatos Já é um Segundo Um Segundo Aumento Que já teve Uma expansão Uma expansão Uma segunda expansão Valéria Eu sei que vocês Tem um sistema Aqui já falando Nos seus projetos Que vocês tem Eu reciclo É um selo Que vocês tem É um selo Me fala um pouquinho dele Pois não É o seguinte A legislação Impõe que as empresas Sejam responsáveis Que já deviam ser De caráter da empresa Mesmo sem precisar De legislação Mas a legislação Impõe que a gente Participe De algum projeto Para reciclar Para sustentar Para compensar O ambiente Pelas embalagens Que a gente utiliza Como é impossível Da gente fazer O recolhimento De todos os envoltórios Ou pacotes De bala Que são vendidos São consumidos No Brasil inteiro Então a gente associou Em um projeto Que chama Eu reciclo Então a gente faz Uma compensação Esse eu reciclo Ele trabalha muito Com cooperativas De catadores Que vão vender Esses efluentes São esses resíduos Para empresas Que vão reciclar E quais são Esses resíduos Que são reciclados É No Latinha Não Papéis Papel É o envoltório Envoltório Que embrulha a bala E o pacote Nós somos responsáveis Por esses resíduos Só isso Isso São os itens De foco Do eu reciclo Agora com relação Aos efluentes Da indústria Que a indústria Produz Nós temos O tratamento Do efluente Então a fábrica Até porque Eu entendi Há anos Está totalmente Integrada A sociedade De Oliveira Isso mesmo Valéria As imagens Estão mostrando Uma belíssima Fabiano Eu estou assim Encantada Uma loja Conceito Já dentro Praticamente De uma fábrica Onde eu tenho Todas as demonstrações De produtos Com um mural Aqui Que eu viajo No tempo Nós viajamos No tempo Né Fabiano Lembrando Que nós estamos Na loja Da fábrica É uma loja Museu Conceito Nós estamos mostrando Tudo aqui E essa maravilha E relembrar É viver A gente É muito importante A gente voltar ao passado Vendo aqui Esses veículos Da época É muito legal Com relação Aos insumos Para a fábrica Porque é dali Que saem Essas delícias Né O que são Os insumos A matéria-prima Utilizadas Para a produção De todas Essas balas É A bala Para ser feita Ela precisa Do açúcar Água E glicose Então a gente tem Todo um Preparo Uma cozinha Que a gente chama De cozinha Para fazer Juntar Esses três produtos Esses três produtos Umas vezes juntados Que eles viram calda Eles vão Para o cozinhador Nossas imagens Estão mostrando Aí Essa transformação E vão Eles vão Sofrer As temperaturas O manuseio De acordo Com a sua Receita Que já foi falado Que o livro Já orientou Que cada uma Tem sua dosagem Em cada etapa De produção E cada etapa Então eles vão Obedecer Um critério Que é A continuação Do processo No caso Depois que Cozinhou Que virou A massa Aí ela vai Para uma mesa Te resfriar Ela vai Para um batedor Ou ela vai Para uma Moldadeira Tá certo? Estão mostrando A massa Toma um choque Ela sai quente E aquela mesa É gelada É isso? A mesa é resfriada Uma mudança De temperatura Do quente Para o frio Isso é o processo Da produção É o processo Da produção Ou faz parte Do processo E eles vêm Com uma exclusividade Que eu estou sabendo E agora O Paulimar Vai contar isso Para a gente Que é um produto Vegano Fabiano Caramelo Vegano Que negócio é esse? Isso está na moda Está na moda Está na moda Pois é Fala um pouquinho Para a gente A gente fez Uma pesquisa De mercado E percebeu Que esse tipo De consumidor Que é o consumidor Que consome Produtos veganos Ele está propício A isso E não tem Nenhum caramelo Uma sobremesa Que vai atender Esse público Então nós estamos Fazendo um caramelo Também gourmet Está certo? Nessa mesma embalagem Estando a pausa Que vai ser o Vegano Nossa Olha para você ver Nós estamos lançando Um caramelo vegano 100% de óleo de coco Que é feito E isso é para 2023? 2023 Pois é Só um minutinho Importante Ressaltar Que esse produto Foi desenvolvido Dentro da fábrica Pelo laboratório Sob direção do Lívio Né? As embalagens Foram feitas Com muito cuidado E já O produto Já feito Em teste Ele já foi submetido A Associação Brasileira De produtos veganos E já tem Uma autorização Já temos Para poder A própria Vender Não tem nada De contaminação cruzada Vai ser totalmente Separado O lote Desse produto Então o consumidor Pode consumir Tranquilamente Sem problema nenhum Nós temos aqui No Elisângela Um quadro Que é um homenagem Vem do programa Vem do programa Mundo dos negócios Do grupo Bandeirantes De comunicação Arte Feita por uma artista De rua Começou Desenvolver Essa técnica De fazer Um retrato Da pessoa Com a maquita Não sei se a senhora Conhece a maquita Que é uma ferramenta rústica Na cerâmica No azulejo E ele fez Uma aqui Para a senhora E eu gostaria Que a senhora Guardasse Com lembrança Do programa Mundo dos negócios Do grupo Bandeirantes De comunicação Obrigada Nossa Gostei muito Obrigada O Glober faz isso Com muito carinho Muito afeto É uma obra de arte Espero que tenha Mostrado para você Um pouquinho Do nosso carinho Muito obrigada Todos os negócios Tem para trazer para você E junta todos os colaboradores Que trabalham com vocês Muito obrigada Muito obrigada Gostei muito Muito mesmo Deixa eu dei Guardar aqui Para Nós já estamos Caminhando para o final Valera Você tem alguma coisa Que não foi perguntada E que você gostaria De falar Fique à vontade Fale Porque Programa Mundo dos negócios Além de Minas Brasil E até do exterior Porque estamos também Nas redes sociais Em tempo real O que você gostaria De falar Seja para os seus Trabalhadores Seus colaboradores Para a sua clientela Fique à vontade A câmera é sua Muito obrigada Eu agradeço Muito a oportunidade Fiquei muito feliz Em ser Premiada Com essa Visita de vocês E nos levar Poder nos dar A oportunidade De passar A nossa mensagem E mostrar um pouco Da nossa empresa Eu gostaria De agradecer Ao meu pai Minha mãe Meu avô A oportunidade De a gente ter Poder dar continuidade A esse serviço dele Gostaria de agradecer Muito A meus colaboradores Que são Realmente pessoas Muito importantes Para a continuidade Agradecer Ao Paulo e Mar Meus irmãos A Júnior Marcelo Agradecer Ao Bruno Meu filho Que conseguiu Providenciar Todo esse processo E a Santa Rita Que eu sou Uma devolta De Santa Rita E eu conto Sempre com ela Eu brinco Que ela está Sempre me iluminando Me alertando Para os bons E para os maus momentos Eu gostaria Muito de agradecer A todos Ótimo Valéria Conta pra gente Só pra gente Finalizar Fabiano Eu acho Que ainda Em 2023 Vêm novidades Por aí Vocês estão Planejando mais Alguma coisa É Cada vez Que você termina Um projeto Você sempre começa Pensando em outra Coisa Sabe Não para não E os meus colaboradores Se eu brinco Meus universitários São muito Ativos nisso Estão sempre Buscando novas ideias E trazendo Para a gente Agora Aquela receita Dessa bala Deliciosa Eu vou pegar É com o livro Lá na saída É ele que vai me passar Você pode até pegar Mas vamos ver Se eu consegui fazer Não vai dar certo Ô Fabiano Sabe qual que é Minha especialidade É bala É essa aqui Ó Fabiano Essa de caramelo Essa quadradinha Fabiano Delícia Nossa senhora Ah não Essa aqui eu vou abrir É só aproveitar Aqui o mundo dos negócios Para convidar os telespectadores Para entrar no nosso site Né Nas nossas redes sociais Temos a loja online Caso alguém queira fazer Algum pedido Nos nossos produtos Como diz aqui na região Pode espiar e comprar Exatamente Pois é Então nosso programa Tem infelizmente Nosso tempo é curto E nós temos que encerrar Mas nós prometemos voltar E voltar Com outra empresa Com outro produto Porque essa é a finalidade Do programa Mundo dos Negócios Levar informação De qualidade E jornalismo Construtivo Ô Elisângela O mundo é nosso? Não Fabiano O mundo é dos negócios E hoje Ainda mais doce Com bala Santa Rita Ó Fabiano Eu vou ficando por aqui Porque hum Isso aqui está uma delícia Fabiano Todo dia Que dia? Que horas? Mesmo às quatorze Das quatorze Às quatorze e trinta Nós vamos Mas nós voltaremos Querendo Deus Pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa Pa-pa Pa-pa-ra-pa-pa Pa-pa-ra-pa-ra-pa-pa Pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa Legenda Adriana Zanotto